Tem que cair antes do dia 26, porque no dia 26 é o dia que os procuradores vão escolher o substituto do Janot. Então é o seguinte, até hoje foi respeitado o que os procuradores escolheram. Ocorre que o Temer tá acuado por quem? Pelo Janot, que é o chefe do Ministério Público. O problema é que se cair o Janot, acabou o combate à corrupção no Brasil. E alguém tem dúvida que é isso que o Temer vai fazer, se continuar no governo? Não tem dúvida, é isso. Acaba a Lava Jato. Acaba a Lava Jato, já. Acaba a Lava Jato. Na cabeça dele, alguém colocou o dinheiro. É, porque é o seguinte, a Lava Jato já tá sem dinheiro. O que é que falta pra Lava Jato? O que é que tá sem dinheiro? Porque cortaram o recurso do Ministério da Justiça, o Temer já fez isso. Já cortou os recursos, já diminuiu o contingente da Polícia Federal, já tirou a estrutura. Agora o que é que falta pra acabar de vez? É não ter um chefe lá dos procuradores, do Ministério Público, que não dá apoio pra operação. Se acontecer isso, então acabou de vez. Não tem mais Lava Jato.